Olá, queridos amigos! Hoje refletiremos como ter um relacionamento sadio. A comunicação é essencial para melhorar ou manter um relacionamento. Ela deve ser respeitosa, é muito mais útil do que o comportamento passivo, agressivo ou xingamentos. A comunicação saudável também inclui a escutativa, tentando compreender o que o outro está dizendo, sem se armar para se defender. A maioria dos casais acaba discordando ou ficando com raiva, e o erro está em conduzir os argumentos para se tornarem ataques pessoais, comentários de ódio e insultos. Se quiser melhorar seu relacionamento com seu parceiro, você precisa aprender a se comunicar com respeito, mesmo quando está com raiva, para encontrar uma solução quando discordarem de algo. Pessoas em relacionamentos saudáveis se veem como iguais, embora possam ter funções e responsabilidades diferentes. Por exemplo, você limpa a casa e seu cônjuge trabalha para trazer o pão. Ninguém detém o monopólio da tomada de decisões ou é o chefe do outro. Casais felizes são parceiros um do outro, se ajudam mutuamente, trabalham juntos, rezam juntos, se divertem juntos, comem juntos e juntos vão dormir, sem deixar espaço para as mágoas e separarem, dormindo brigados. Mesmo que você estiver magoado, nunca durma longe do seu esposo ou da sua esposa. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.